Olá simeus, simeus, mais uma vez mais, Abner, tudo bom? Deu que libera de morro, gente É, oito para ainda, não tem que sair para a cor, oito para ainda Consegui fazer uma comida já, coisa aí a comida Mistura aí A Morena tinha pedido para eu fazer esse vídeo Vamos ver se eu faço Só que eu não vou fazer em duas, certo? Seria fazer em duas partes Vou fazer em duas partes, vou fazer em uma só Deixa eu arrancar a corça Aí de noite eu faço Falando aqui, como foi a experiência Não costumo usar isso, muito difícil Usar cueca Daqui eu cortei para facilitar isso já E para fazer o vídeo que eu fiz uma live especial aí da Da Thaís Carla aí de Carnaval Quase ninguém assistiu Ela pediu para mim usar isso Para fazer uma tipo, uma reação Reação, uma coisa assim De Usar isso aqui por um dia Vou usar a cueca para ter que usar isso Vou fazer uma feridinha Vou concentrar aqui para colocar e não cair Vamos trabalhar de moda Caralho Vou fazer uma coisa que eu vou ouvir Caralho, eu não gosto de usar a cueca Vou mostrar porque são o YouTube da YouTube da Stripe E aí Vamos ver como que vai ser É meio macio Macio E vamos para um bocóio Trabalhar Isso daqui Isso daqui Vamos trabalhar Vamos torcer para ser um dia bom Não seja muito estressante É Aneorei bastante Óbvio para Vamos ver se dá uma melhorada A gente não está muito bem na Meio Preocupado 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 É Mas como que vamos Vamos é assim mesmo Tem 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 épocas e épocas na vida Tem 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 vezes que Vem um monte de problema junto E tem vezes que vem um monte de benção junto Então é só uma fase Vamos continuar Vivendo, lutando, enfrentando o dia E vamos conversar Vamos 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 ver como vai ser esse negócio De mod De mod Sorte que não foi a B né Veio Ah pô veio Pega a cordinha no ralo E é isso Cívios É Vamos ver como vai ser Valeu Tchau 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 Tchau